E, ô Felipe, sua formação, assim, você tem uma formação? Tenho, eu, né, saí do colegial, fiz um curso técnico de design gráfico. Design gráfico, que da hora. Não, no E-Tech Rocha Mendes, né? E-Tech? E-Tech. Legal. E depois passou mais um tempinho, fiz a faculdade de artes visuais. Oh! Que louco, ó. Mas é pra, é... Que abre, né, abre caminhos, né? Sim, é, através do grafite, né? Do grafite. Do grafite, que foi a porta de entrada ali. Especializando, né? É. Um currículo muito bom. Aí, fora isso, eu fiz alguns cursos livres, né? Eu gosto bastante também de... Eu trabalho com ilustração, né? Design gráfico. Fiz os cursos de modelagem 3D, né? Coisas que... Tem mais no computador, né? Mais digital também. E teve alguma arte sua, assim, que já te chamou a atenção? Assim, meu, esse trampo foi o melhor, pá? Trampo meu? É. Teve alguma coisa assim, já? Já aconteceu? Mano, esse trampo foi pica, mano, sabe? Ah, eu acho que é sempre o último trampo que a gente faz, né? No caso, o meu é empena, né? No caso, eu acho que é empena aí, que eu acho que é o sonho de todo mundo ter uma empena pintada, né? Se for conversar, né? Acho que a maioria dos caras sonha em fazer uma, né? Depois de ter trabalhado em três, né? Pô, mas foi bom, te preparou. É, sim, me deu bastante experiência, com certeza. Uma fase muito boa pra você chegar à sua vez e falar agora, agora eu vou estourar. E eu não vi ela completa ainda, né? É, eu vou postar aí nos vídeos, as fotos certinhas. É, estamos ansiosos pra ver. Tá, tá no mistério aqui. Que da hora. O minoso estourando. Estourando. E seus projetos, tem alguns projetos pro futuro? O que você tá pensando em fazer? Então, atualmente... Você ainda não saiu do papel, alguma coisa? É, eu tô com esses projetos de quero pegar mais empena, lógico, né? Gostou de fazer ferramentas? Atualmente, eu tô, né, com as aulas, trabalhando com arte e educação e arte digital. Porque eu faço bastante trampo de ilustração, né? Como eu conheço bastante gente da música também, eu faço bastante arte. Vai, capa de CD. Tenho estudado um pouquinho de animação também. Tenho feito alguns trabalhos com animação, né? Animação 2D, mais simples. Mas aí tá rolando esse... Menino não é fraco, não. Médico tudo. Tem aula pra 20 crianças ali, né? É verdade. Uns que é fraco, né? Não tem como ser fraco, não. Tenho duas em casa lá e fico pouco tempo já. Imagina, com 50, com uma lata de spray. Nossa. Você tem que sair tirando o pininho. Ah, então, tem que ser assim, montar os grupinhos, vai de 5, 6 educandos. E daí deixa eu ficar com o cap na mão. Porque se deixar um cap na mão de cada um, já aconteceu de... Era de qual idade que é? De 6 até 14. Tem alguém que já tá na rua fazendo alguma coisa? Do CCA, não. Mas eu faço parte do coletivo também de sarau, né? De literatura, chamado Perifatividade. E a gente dava essas oficinas também, né? Eu dava oficinas de grafite, tinha oficina de teatro, inglês, de Muay Thai, né? E lá, assim, eu tive uma aluna que hoje ela trampa com isso. Caramba. Começou a fazer tatuagem, foi pra facul agora de artes também, né? Caramba. E de vez em quando eu vejo que ela faz uns trampos, uns grafite, né? Pra você deve ser muito bacana, né? Nossa, é uma satisfação, né? Fez parte, né? Fez parte. Ver que você pode contribuir, né? Pra pessoa tá fazendo o que ela gosta, né? O que ela quer, assim. Exatamente. Você encaminhou. Deu um primeiro caminho ali pra ela seguir. Puta, aqui deve ser muito bom. Ah, eu... Muito legal. Eu gosto.